Gente, estou no seguro que ser liberdade vem de dentro Mas então por que tu as amarras e machucar? Essa é a nossa verdade é unida, lealdade é boa e pra caralho É de solidão pra ele no mundo Nós tem tanto de lembrar Tanto volta de fazer do meu, tudo vamos tirar Mas tu sabe que meu peito Tarde no peito, tanto do meu, tudo vamos seguir